Estamos aqui com o senador Omar Aziz, senador que ontem anunciou sua pré-candidatura ao governo. Uma das frases que o senhor falou para o atual, inclusive, foi que não envergonharia a nossa sociedade nem seus familiares, né? Por que disputar o governo nessa pré-candidatura? É bem, eu acho que existe um vácuo muito grande de administrativo e de uma reformulação política no nosso estado. Você tem aí áreas importantes que você não tem um programa de governo, você não tem uma ação mais efetiva. Nos últimos nove meses, para você ter uma ideia, 630 assassinatos em Manaus. É uma quantidade bastante grande. Isso assusta a sociedade, isso preocupa a sociedade. Se você não tiver um programa na área de segurança, efetivamente, que dê tranquilidade à população do nosso estado, você não está fazendo absolutamente nada, você não está fazendo a sua obrigação. A obrigação é você resolver esses problemas. Não é só falar da boca para fora que está fazendo a obrigação. E quem me conhece sabe que eu vou agir firmemente nessa área. O Ronda do Bairro foi um programa importante, foi, mas hoje o Ronda do Bairro, nós temos que ir mais do que o Ronda do Bairro. O Ronda do Bairro foi para aquele momento. A dinâmica na área de segurança pública, a especialização no dia a dia que nós temos que dar aos nossos policiais e a participação efetiva de policiais militares e civis numa discussão profunda sobre o programa, isso é necessário, urgente. Por isso, as críticas ao atual governador? Não são críticas, são fatos. Não estou inventando absolutamente nada. É o que a sociedade enxerga no dia a dia. Crítica, eu não sou de criticar nem de falar mal de ninguém. Sou uma pessoa que respeita o ser humano, mas eu acho que não podemos ficar passiva a tudo isso e fazer de conta que está tudo bem. Nós temos que agir. Se a gente não agir, aqueles que estão lá do outro lado intimidando a população, matando a nossa população, esses estão agindo. E se a gente fazer de conta que não está acontecendo nada, nós somos passivos a isso. E quem pode agir? Pode agir os gestores, os políticos, eles têm que agir. A sociedade não vai se armar para enfrentar bandido. Nós temos que equipar a polícia, armar a polícia, treinar a polícia, contratar mais policiais, fazer novos concursos, trazer mais pessoas especializadas para dentro do setor, para que a gente possa resolver esse problema. Muito obrigado pela participação. Obrigado a você. Muito obrigado. A gente está vendo também aqui o prefeito da capital, que é o prefeito Arthur Virgílio Neto. Ele também chegou há pouco por aqui. E a gente vai conversar com ele. Pedi inclusive, bom dia, pedi inclusive para que o seu prefeito fique nesse ponto aqui. Obrigado, prefeito. Prefeito, há duas situações em termos políticos. O senhor já falou inúmeras vezes que não fala sobre política, a não ser no momento que o senhor considerar certo. Mas ontem o Omar Aziz lançou pré-candidatura ao governo do Estado. Como é que o senhor enxerga isso? Olha, eu fiquei muito grato, vou agradecer a ele agora, pela menção muito honrosa que ele fez a mim e, sobretudo, ao meu pai. Então, o Omar é um querido amigo e, além de ser meu amigo, apesar de, há tempos atrás, adversário, hoje é um aneado, é uma pessoa que me trata muito bem, ele sempre gostou muito do meu pai, ele sempre prestigiou muito do meu pai. O meu pai, nas épocas do exílio, aquele exílio em Manaus, né, que meu pai estava caçado pelo regime autoritário. O Omar sempre foi muito amigo dele, sempre deu muita atenção a ele. Ontem ele fez, na entrada dele, em cena, ele fez uma menção que me honrou muito, menção ao meu pai. Mas eu realmente me reservo, assim, tocar e, quanto menos eu mascular a minha administração com especulações políticas, com tudo que não ajudam, eu prefiro governar. Fazer, por exemplo, o ato como ontem, nós selamos um acordo com a polícia militar e daqui para frente vai ter efetiva, efetiva repressão em clandestinos. Para nós não desequilibrarmos mais ainda o sistema convencional e os demais sistemas de transporte. Todos os modais estavam lá. Aquilo era uma colaboração direta entre SMTU e entre polícia militar. Uma coisa para valer que deveria ser institucional. Deveria ser entre todos os governos de uma cidade, de estado como é Manaus, de um estado como o Amazonas e não uma coisa episódica. Nós temos que fazer isso porque vem sucessores aí. Eu não sei quem vem depois que eu deixar a prefeitura, mas eu queria que certas coisas, certas conquistas não fossem abandonadas. E essa é uma delas. Você ter aquele entendimento básico para tocar as coisas em conjunto. Você se considera a noiva dessa eleição, prefeito? Olha, eu já fui até noivo agora. Eu me considero alguém que tem uma contribuição a dar e que vai dar essa contribuição. Obrigado, prefeito. Obrigado, obrigado. É o prefeito de Manaus, Arthur Neto. E nós vamos agora seguirmos aqui na Fê Comércio, ouvindo as pessoas que estão por aqui. Tem o deputado federal, Pau Derney Avelino, que a gente está com ele por aqui. Eu peço que o senhor fique um pouquinho mais para cá. Deputado, a gente continua vendo os problemas. Ele agora cumprimenta o prefeito, está cumprimentando o prefeito de Manaus nesse momento, o Arthur Virgílio, que concedeu a entrevista há pouco para a gente. Deputado, a gente vê que Brasília, três senadores, deputados, também número bem maior, mas os problemas continuam. O polo de refrigerantes é um deles, ataques à Zona Franca continuam. Eu pergunto ao senhor, o Amazonas não tem voz lá em Brasília? O Amazonas tem voz e o Amazonas tem trabalho em Brasília. Esses ataques à Zona Franca de Manaus são ataques que, entra ano e sai ano, nesses mais de 50 anos de Zona Franca de Manaus, sempre aconteceram. Agora, nós resistimos ali, estamos resistindo bravamente. Você sabe que são 50 anos para trás e mais 50 para frente. Agora, nós também temos que fazer a nossa parte. Nós temos que trabalhar e trabalhar muito. E como nós estamos trabalhando aqui, trazendo recursos para a educação, são quase 130 milhões de reais agora que estamos trazendo para Manaus e para o interior do Estado. São mais 100 milhões que estão conseguindo para Manaus, para fazer o sistema viário, para a infraestrutura. 300 milhões que eu já consegui, para o governador, fazer também infraestrutura no sistema viário. Agora, Zona Franca de Manaus, a gente resolve. Seja pela via congressual, seja pela via da negociação, como temos feito. Essa questão do concentrado, nós vamos resolver. Não é uma questão simples, como nada é simples. Só o Amazonas tem Zona Franca. O Brasil todo está passando por dificuldades e essa questão do concentrado que nós estamos vivendo agora foi para resolver uma parcela dos problemas da negociação dos caminhoneiros. Mas isso é uma questão temporária. Já está sendo encaminhada uma solução e essa solução, já na próxima semana, acho que será encontrada. E a solução que se encaminha é segurança jurídica. Mantém-se os 4% durante esse ano e no ano que vem nós estamos definindo o número que será do IPI. Agora, sem que a Receita Federal continue multando as empresas. Então, nós estamos resolvendo dois graves problemas para o setor de concentrado. Segurança jurídica e uma alíquota que permita que as empresas continuem aqui em Manaus. Com relação a um outro problema, que era o veto, que não é só do Amazonas, mas do Brasil inteiro, do P&D, da informática, eu quero dizer aqui que convenci o presidente de que esse veto foi equivocado e que nós devemos derrubar o veto. E esse veto será derrubado na próxima sessão do Congresso Nacional. E vamos resolver, como já está resolvido, um dos graves problemas que nós temos aqui, que aponta para o futuro, que é o CBA. O CBA, nós conseguimos dar personalidade jurídica ao CBA. Conseguimos isso, que há 14, 15 anos tínhamos problema porque o CBA não tinha personalidade jurídica. CBA significa Centro de Biotecnologia da Amazônia. Isso aponta para pesquisa, desenvolvimento e o futuro da nossa economia. E nós não só demos a personalidade jurídica, como também aportamos os recursos para fazer o CBA funcionar, independente da SUFRAMA, independente de outro órgão, dentro desta lei, dentro desta medida provisória, que eu resgatei do fundo do baú para aprová-la no Congresso Nacional. Agora, deputado Paulo Derney, a gente está sabendo que o filiado ao seu partido, o presidente da Câmara, desistiu na pré-candidatura ao Planalto DEM. Já tem outro nome para apoiar? Nós estamos trabalhando nomes, agora não foi definido ainda, tivemos uma reunião da executiva do partido e será a executiva do partido que vai definir o nome que nós iremos apoiar. Agora, não temos nome definido. Nós temos aí um universo de candidatos, onde as conversas estão sendo feitas, mas eu entendo o seguinte. O Democratas, que hoje voltou a ser um grande partido em número de deputados, porque grande partido sempre foi, um partido posicionado firme ideologicamente, um partido que não ter diversa nas suas posições, na hora que elege o presidente, apoia o governo, na hora que perde, vai para a oposição, assim nós somos. E vamos buscar ganhar as eleições com o nome que venha tirar o Brasil da situação em que nos colocaram. Ontem, o Omar Aziz lançou o nome dele a pré-candidatura ao governo. E aqui no Amazonas, o DEM já sabe quem apoiar? É um bom candidato, mas a convenção do partido será no final do mês. Obrigado pela participação aqui no atual. Obrigado. Está aí o deputado federal Paulo Dernay Avelino, respondendo aos questionamentos da equipe do atual. Você vê uma movimentação, de certa forma, grande aqui na Federação do Comércio, com o prefeito, com o senador, deputado federal. Há também um outro deputado federal por aqui, que é o Silas Câmara, que tem uma certa liderança na igreja também. E eles estão aqui para ouvir do ministro os dados, os assuntos dos investimentos em relação à educação básica, à inauguração do IFAM e outros assuntos também. Você vê nesse momento aí o senador Omar Aziz, conversando com o reitor do IFAM aqui no Amazonas. E a qualquer momento a gente vai voltar com outras informações aqui no atual, o site de maior credibilidade do Amazonas, que lembra a você que você pode compartilhar nossas lives e também rever vídeos postados por nossa equipe no Facebook e no YouTube. Basta você acessar amazonasatual.com.br barra tv atual, o site de maior credibilidade do Amazonas.